Música Desejo a todas as inimigas vida longa Pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória Bateu de frente essa tiro bomba e bomba Aqui dois papos não se cria e nem faz história Acredito em Deus, faço ele e te escuto Late mais alto que daqui eu não te escuto No camarote quase não dá pra te rir Tá rachando a cara, tá querendo aparecer Não sou combate, já tô com o dobro combate Que fica, não me deixa de recalque O meu sensor de piriquete explodiu Pega a sua inveja e vai pra Beijo no ombro do recalque Quem tem disposição Ai, vai pro bar Eu gritava porrada, me batia pra falar Eu ficava sozinha, esperando você Eu gritava e sobrava, que nem uma maluca Valeu, muito obrigado, mas agora virei puta Eu sabia não doi Eu, 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 eu mando pra você Segura esse chifre, quero ver tu se fuder Segura esse chifre, quero ver tu se fuder Segura esse chifre, quero ver tu se fuder Portão, traz aquela bebida, aquela que pisca Eu quero que pisca, 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 pisca Pis, 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 pis Traz a bebida que pisca, pisca, pis, 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 pis Me levanta a garrafa, a mel do céu Pis, 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 pis Quando você corta o balote e isso me excita Levanta a garrafa, que a mel do céu Pisca, 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 pis Pisca, 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 pis, 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 pis Pis, 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 pis Eu tô no camarote com a minha amiguinha Se levantar a garrafa, eu tiro minha calcinha Se levantar a garrafa, eu rodo minha calcinha Eu rodo, 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 rodo minha calcinha Eu rodo, 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 rodo minha calcinha Levanta pedrindo é que pisca Levanta pedrindo é que pisca Pamisca , pisca, pisca,misca Pisca, 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 pisca Quando me a perverta é que pisca